E olha, falando em Previdência, uma manobra na reunião de ontem da Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação do relatório para a semana que vem. Quem conta pra gente é a repórter Selma Dias, que está lá no Congresso. Selma, a votação é semana que vem, mas a discussão começa hoje, é isso? Bom dia. Oi, Mara, bom dia a você e a todos. É isso mesmo. Olha, o plenário aqui da CCJ já foi aberto, então, para a entrada de parlamentares e também dos profissionais de imprensa. Vou mostrar ali o painel, já temos 14 deputados que registraram presença e sim, eles devem hoje começar a dar início ao debate sobre a reforma da Previdência. Ficou acertado que esse debate vai ser levado até às 10 horas da noite de hoje, com previsão de ser retomado amanhã, quando deve-se encerrar essa fase de discussão. Aqui no colegiado é consenso entre os parlamentares que essa votação não deve acontecer nesta semana, vai ficar para a semana que vem, possivelmente segunda ou terça-feira. Eu lembro que a aprovação dessa admissibilidade é muito importante para que essa pauta, essa reforma da Previdência comece de fato a tramitar aqui na Casa e o assunto mérito dessa reforma seja discutido na comissão especial que ainda será criada. Um grupo de parlamentares ontem, da oposição e também do Centrão, fizeram ali uma espécie de acordo com o governo, aprovaram o requerimento e aí em vez de votar a reforma da Previdência, aprovaram e discutiram ontem a PEC do Orçamento Impositivo que determina a execução obrigatória de emendas apresentadas pelos Estados e pelo Distrito Federal ao Orçamento da União. Essa PEC ainda precisa ser discutida numa comissão especial e depois votada em dois turnos aqui no plenário da Casa, no plenário da Câmara. É isso, Mara, são as informações do Congresso, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.